Pessoal, vamos falar hoje sobre remoção de tatuagem a laser, especificamente a laser, que é a indicação atual. Existem métodos antigos para remover tatuagem, como cirurgia, dermabrasão, lixamento da pele, uso de ácidos, que obviamente são métodos que vão deixar uma cicatriz. Mais recentemente, por desenvolvimento da tecnologia laser, viu-se que ela tem um ótimo papel para a remoção de tatuagem. Mas é importante entender como o laser funciona removendo tatuagem. Efetivamente, o laser não remove a tatuagem. O que acontece? Por que a tatuagem não é eliminada do nosso organismo naturalmente? Porque o pigmento é muito grande. O pigmento é muito grande e o nosso organismo não consegue remover esse pigmento. O que o laser faz, o laser de tatuagem, e isso é importante esclarecer, que os lasers são diferentes. O laser que a gente fala de tatuagem é um laser que emite uma luz de maneira muito intensa e muito rápida. Porque essa luz é emitida em uma fração de bilionésimo de segundo. Então é uma energia muito intensa que vai fazer com que esse pigmento, essa tinta que é grande, seja quebrada. Ela é fragmentada e isso vai levar o organismo da pessoa a conseguir remover esse pigmento de maneira lenta e gradual. Basicamente é assim que o laser de remoção de tatuagem age. E por que ele age de maneira diferente em colorações diferentes, tatuagens diferentes? Pela capacidade da própria tinta de absorver o laser, que é uma luz. A gente sabe, por exemplo, que a luz é absorvida com cores escuras. O preto absorve muito a luz enquanto o branco reflete. Isso vai se refletir também na nossa remoção de tatuagem. É um procedimento que é dolorido, porque é uma luz muito intensa, ocorre uma explosão desse pigmento abaixo da pele. Demanda múltiplas sessões, porque a cada sessão você vai quebrando o pigmento de maneira gradual. Isso leva tempo, não tem como acelerar. São meses tratando para ir removendo gradativamente. Pode ocorrer cicatrizes. Atualmente a gente usa protocolos que diminuem esse risco, mas não isentam completamente. E são sessões que vão ter que ter um intervalo mínimo para recuperar a pele. O laser é bem agressivo. Tem um intervalo aí de pelo menos 30 a 45 dias entre as sessões. Deu para entender? Se tiver alguma dúvida, escreva aqui no comentário. Acompanhe o nosso canal. Toda semana novos vídeos sobre dermatologia e estética. Um abraço.